Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yanglu do grupo Alpha Games. Pessoal, hoje é 1º de dezembro, quinta-feira, 4h20 da tarde agora. Hoje eu peguei pra consertar só fontes de videogame, tá, galera? Tanto fonte de Xbox One como de PS4. Na verdade, para um técnico, compensa mesmo é consertar só essas duas qualidades de fonte. Ou fonte de PS5, só essas qualidades de fonte para cima. De PS3 não compensa, porque é muito baratinho no mercado livre. Então, como eu falei com vocês, há 30 minutos atrás chegou essa fonte do meu amigo Júlio Cargnelucci. Ele é lá do Rio Grande do Sul, veio de longe. E 30 minutinhos eu levei pra consertar essa fonte. Qual é o problema dessa fonte aqui? A partir do momento que você ligava ela na rede elétrica e tentava ligar o Xbox, ela já desligava imediatamente. Então, Júlio, pra você ver a sua fonte funcionando, isso aqui é um vídeo teste, tá? Olha só. Vamos ligar o Xbox. Beleza, já ligou. Nesse momento já tinha desligado há muito tempo, tá? Era instantâneo. Ligava e desligava. E agora vamos para a televisão ver se funcionou. Já funcionou, olha. Tá vendo? Mais um equipamento pronto, galera. Lembrando que aqui não tem essa frescura de 90 dias em fila de espera. Muito menos pedir um prazo pra consertar. Como vocês podem ver, 30 minutinhos chegou essa fonte. Já está pronta. É claro que eu não consertei só essa fonte hoje. Hoje foram 20 fontes consertadas. Fonte é muito mais rápido que videogame, né, galera? Eu conserto 10 videogames por dia. Porém, fonte é muito mais rápido, né? Então, por quê? Porque eu pego a fonte, meu filho abre as fontes todas e me entrega só o que tem dentro da fonte. Então, é muito mais rápido consertar. Lembrando, agora são 4h25, né? Foram 20 fontes ao total hoje consertadas até esse momento. Agora eu vou parar um pouquinho. Vou lhe dar um pulinho na outra cidade, Resende. Vou lá no Rei do Salgadinho, tomar uma cerveja gelada, comer uma coxinha de camarão. E lá eu faço o vídeo e vou postar no Instagram, tá, pessoal? Acompanhe o Instagram e concorra a um curso de manutenção em videogames. Vou sortear lá. E aqui no canal do YouTube, assim que completar 20 mil inscritos, eu vou sortear apenas para os inscritos um curso de manutenção em videogames. Então, se inscreva aqui no canal, galera. Olha só, funcionando perfeitamente. Foi rápido o conserto, né? Olha lá, videogame ligadinho. Galera, pode enviar aparelho para mim, que aqui vocês não vão passar raiva com fila de espera. Fila de espera é para os fracos. Técnico bom, profissional mesmo, executa rápido. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e fui!